Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O jatobá, também conhecido como jatobazeiro, é uma árvore imponente e multifacetada das florestas tropicais da América Central e do Sul, especialmente comum no Brasil. Este gigante das florestas tropicais é altamente valorizado por seus inúmeros usos e benefícios, abrangendo desde a indústria da madeira até a medicina tradicional. Cada parte da planta, incluindo cascas, folhas, frutos e resina, oferece vantagens únicas que são exploradas há séculos pelas comunidades locais. A madeira do jatobá é uma das mais valorizadas devido à sua extrema dureza, resistência e durabilidade. É conhecida no mercado como diamante vegetal e possui diversas aplicações. Devido à sua robustez, a madeira do jatobá é ideal para construções que exigem alta resistência, como pontes, pisos, escadas e vigas. Sua durabilidade a torna uma escolha preferida para projetos que demandam longevidade e resistência ao desgaste. Móveis A madeira é muito utilizada na fabricação de móveis de alta qualidade. Sua beleza natural, combinada com a durabilidade, faz com que seja ideal para móveis que precisam resistir ao uso diário. Acabamentos A madeira de jatobá também é popular em acabamentos internos de luxo, incluindo revestimentos de paredes, painéis e decoração de interiores, proporcionando um toque de sofisticação e durabilidade. Goma resina O jatobá essuda uma goma resina amarelada com múltiplas aplicações industriais e medicinais. Vernizes e adesivos A resina é um componente essencial na fabricação de vernizes, adesivos e outros produtos que requerem uma substância colante de alta qualidade. É valorizada por sua capacidade de fornecer um acabamento durável e resistente. Medicinal Na medicina tradicional, a resina é utilizada para tratar diversas condições, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. É aplicada em feridas para promover a cicatrização e combater infecções. Frutos e sementes Os frutos do jatobá, conhecidos como jatobás, são comestíveis e ricos em nutrientes, sendo consumidos de várias formas. O fruto pode ser consumido em natura, oferecendo uma fonte rica de energia e nutrientes. Também pode ser transformado em farinha, que é utilizada em receitas de pães, bolos e mingaus, proporcionando uma alternativa nutritiva e saborosa. As sementes, quando torradas e moídas, produzem uma farinha nutritiva que pode ser utilizada na culinária ou para a produção de bebidas energéticas. Os extratos de jatobá são ricos em compostos antioxidantes que ajudam a neutralizar os radicais livres. Isso contribui para a prevenção de danos celulares, envelhecimento precoce e doenças crônicas, promovendo uma saúde geral melhor. Antiinflamatório Com potentes propriedades antiinflamatórias, o jatobá é utilizado no tratamento de condições inflamatórias, como artrite, tendinite e outras doenças que causam dor e inchaço. A planta tem sido um remédio tradicional para aliviar a dor e melhorar a mobilidade. O chá da casca de jatobá é tradicionalmente utilizado para aliviar problemas respiratórios. Suas propriedades expectorantes ajudam a limpar as vias aéreas, facilitando a expulsão de muco e aliviando sintomas de bronquite, asma e tosse. É um remédio natural popular para combater resfriados e infecções respiratórias, melhorando a respiração e aliviando desconfortos. Isso torna o jatobá um remédio eficaz para pessoas que sofrem de condições crônicas respiratórias. O jatobá também tem benefícios significativos para o sistema digestivo. O consumo do fruto ajuda na regulação do trânsito intestinal, prevenindo a constipação e promovendo uma digestão saudável. As fibras presentes no jatobá auxiliam na manutenção de um sistema digestivo eficiente. Desintoxicante O chá da casca é utilizado para desintoxicar o organismo, auxiliando na eliminação de toxinas e melhorando a saúde digestiva. Este efeito desintoxicante ajuda a manter o corpo limpo e funcionando de forma otimizada. O vídeo vai ficando por aqui. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo!